Olá pessoal, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. E a você que está chegando, que seja bem-vinda. Pessoal, vamos fazer um tapete, aproveitando, olha, esses pedacinhos, deixa eu baixar aqui, vou um pouquinho para vocês verem direitinho. Olha aqui, gente, pedacinhos de retalho, porque eu tenho muito, gente. Eu tenho uma caixa enorme desses pedacinhos de retalho. Olha aí, ó, só dá para fazer coisas em crazy, gente, porque é tudo pequenino. Dá para cortar quadradinho, quando eu faço quadradinho, eu pego isso aqui e corto os quadradinhos. Olha aqui, vendo? Então, a gente vai fazer um tapete feito com esses pedacinhos. Vocês vão gostar, viu? Então, vamos lá. Pessoal, nós vamos pregar esses pedacinhos nessa faixa, olha aqui. Eu cortei uma faixa com oito, mas vocês podem fazer a largura que vocês quiserem, que seja mais larga, mais estreita, não importa. A minha eu cortei com oito. Eu cortei, olha aqui, até emendada, porque você corta as faixas e vai emendando. Olha aqui, essa aqui deve estar com mais ou menos um metro, um metro e vinte, mas eu já fiz outra maior. Depois, na hora que você vai chegando aqui com o pregando os retalhos, você já emenda a outra aqui, você já vem com outra emenda, porque aí depois não dá emenda. Só que depois a gente vai ter que cortar para pregar no tapete, pode fazer também vários pedaços de faixa, não tem problema não. Então, vamos começar a pregar aqui. Olha aqui, a gente pode começar assim, deixa eu pegar um que esteja em triangular, pode ser esse marronzinho aqui, olha aqui, ó. Do avesso. Ó, aqui tá faltando um pedaço aqui, ó. Eu vou tirar esse pedaço aqui. Deixa eu vou pôr aqui, ó. Olha, ó. Porque aí já cobre o canto, mas pode vir com o outro canto também. Uma faixinha, que você é com uma faixinha assim, mas eu prefiro assim, ó. Olha, essa aqui já ficou boa. Agora vamos virar aqui e vamos começar a pôr nos retalhinhos aqui, que agora pode pôr qualquer retalhinho que você estiver. Aí, esse aqui, olha aqui, ó. Vou cortar aqui. Esse pedacinho aqui também a gente põe, viu gente? Não tem problema não. Olha aqui, ó. Tá vendo? Esse pedaço aqui, ele não dá aqui, ó. Mas não tem problema, a gente pode pôr assim mesmo. Mas eu vou deixar ele pra daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu põe ele. Eu vou pôr um outro maiorzinho aí. Deixa eu ver, cadê? Tudo curtinho, tudo pequeno. Aqui, ó. Só pra vocês verem, ó. Sempre que for pôr, a parte que tá sobrando, deixa pra cima. Porque senão, depois, na hora que vocês virarem, ela não dá. Vou pôr aqui esse lado menor pra baixo. Sempre tem que deixar sobrando um pouco aqui, ó. Ó, se quiser dar retrocesso aqui no começo, eu não tô dando os meus, não. Só no final pra me dar o corte de linha. Olha aqui, tá vendo? Se a gente não deixar uma sobra, depois ele não dá ali, ó. Mas se não der também, não tem problema. A gente completa depois. Agora, vamos pôr um outro aqui, ó. Pôr esse aqui mesmo. Vamos pôr aqui, ó. Ou então, pode pôr assim, ó. Aqui, qualquer jeito que vocês pôr, dá certo. Nós vamos colocar um pequeno aqui pra vocês verem como dá certo. Só não é bom costurar, né? Muito na beirada aqui, ó. Senão, corre o risco depois de desmanchar. Desfiar, e aí a gente perde o serviço. Olha aqui, que agora vai dar aqui, ó. Se esse aqui não der, nós vamos pôr ele assim mesmo. Se não der, não tem problema. Aqui, até que deu. Tem uns que a gente vai pôr, gente, que não vai dar. Olha aqui, ó. Esse pedaço aqui não dá, mas eu vou aproveitar ele assim mesmo. Não tem problema. Olha aqui, ó. Vou pôr ele aqui. Ou eu põe ele aqui, tanto faz, ó. Olha aqui. Mas agora falta um pedaço. Agora eu tenho que completar esse pedaço aqui antes de eu passar pra lá. Mas não tem problema, a gente completa. Vamos achar um outro aqui. Esse é esse verde mesmo. Vamos ver se ele dá. Pega um outro pedacinho aqui, gente. Então, vou fazer esse pedacinho aí, ó. Tem que pegar os menores, porque... Aqui, esse verde aqui, ó. Ó, agora... O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer aqui, ó. Ó, olha aqui, ó. Tem que passar aqui. Tem que pegar esse pedaço, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Cobriu. Agora a gente faz aqui também. Achar um outro pedacinho. Aqui, esse vermelho aqui, mesmo dá, ó. E assim a gente aproveita todos os pedacinhos, gente. Às vezes vocês falam, ah, esse pedacinho não dá. Dá, sim, dá. Olha aqui, ó. Vê como é que ficou. Olha aqui. Agora, pra fazer esse pedacinho aqui, ó. Eu vou ter que vir ali, ó. Ou eu faço ali, ou eu ponho uma outra beiradinha aqui, ó. Vamos ver se eu tenho. Se eu tiver um triangular, você põe o triangular. Aqui, ó. Olha aqui, eu vou pôr aqui. Não vou tampar aquele pedacinho, não. Aqui, ó. Olha aqui, como ficou. Agora eu ponho outra aqui. Depois vai ficar aquele cantinho. Não tem problema, a gente faz o cantinho. Aí, eu vou pôr esses pedacinhos. Só que ele é grande. Vou pôr o menor. Deixa esse grande pro outro lugar. Vou pôr esse aqui. E aí, eu vou pôr esse aqui. E aí, eu vou pôr esse aqui. E aí, eu vou pôr esse aqui. Pronto, tá? Olha aqui. Aqui que eu falei pra vocês, ó. Vamos pôr. Vocês querem... Deixa eu pegar um outro pedaço de faixa aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, pessoal. Essa faixa aqui tá estreita, mas não tem problema. É só pra mostrar pra vocês. Aí, vocês cortam a faixa da mesma largura. Aí, vocês viram aqui do lado avesso, ó. Tá vendo? Se vocês querem aumentar a faixa de vocês. Aí, vocês vêm cá. Passam uma costura aqui. Virou. Deixa eu pôr aqui um alfinete. Olha aqui. Vamos supor que eu passei uma costura. Olha aqui. Virei. Olha aqui. Só continuar a faixa. Entendeu? Eu não vou continuar porque eu já tenho outra grande pronta. Então, essa aqui já está pronta. Agora, eu vou lá passar e vou acertar todinho pra gente já pôr no tapete. É um tapete simples, mas aproveitando esses pedacinhos de retalho. Pessoal, agora estou aqui já com as minhas faixas prontas. E aqui está a minha base. Essa base tá com 76 por 46. Pode ser o tamanho que vocês quiserem a base, viu, gente? Ela é uma base jeans. Ó, o que que eu fiz? Eu já marquei aqui pra facilitar. Eu peguei aqui em cima no canto e vim até aqui, ó, pra ficar reto. Eu não levei lá, porque senão ele vai ficar meio torto. Aqui, daqui até aqui, deu 12 centímetros, ó. Eu marquei 12, aí risquei daqui até aqui, ó. Deixa eu enxugar um pouquinho aqui, ó. Peguei aqui do cantinho e vim até onde eu marquei os 12. Risquei pra facilitar. Agora nós vamos começar a pôr uma faixa. Vamos pôr essa faixa aqui. Vamos virar aqui, ó. Olha aqui. A faixa tanto eu posso pôr de cá, como eu posso pôr de cá, ó. Daqui. Se eu for pôr daqui, eu venho até aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou pôr do lado de cá, ó. Aqui, ó. Tem a risca aqui, eu vou pôr um pouquinho mais pra lá, só. Pra pegar bem no biquinho aqui. Olha lá, vamos tampar, deixar um pouquinho pra cima. Já vamos pôr aqui um alfinete. Vamos pôr assim, porque senão, pra não atrapalhar, a gente vai passar outra costura. Aí, a gente põe... Essa risca que eu risquei aqui, gente, é só pra... É só pra deixar o tapete mais reto. Porque se vocês não fizer isso aqui, depois vai... A hora que vai costurar, não sai retinho. Só pra faixa ficar retinha. Aí, vai... A gente vai alfinetando, deu alfinetadinho. Olha aqui, depois ela vai ficar retinha. Pronto, terminou aqui, ó. Ó, e deu certinho aqui na quina aqui, ó. Pronto. Aqui, a gente já pode cortar, ó. Vamos cortar aqui. Quiser cortar assim, ó. Pode até cortar assim, ó. Depois, aproveita esse aqui pra outra coisa. Olha, aqui saiu do rumo. Que eu quero que fique... Eu vou deixar ficar bem na quinha aqui. Pronto. Olha aqui como ficou. Agora, gente, eu tenho aqui as faixas que eu vou intercalar. Olha aqui, ó. Eu vou intercalar aqui esse marinho, azul marinho. Isso aqui é um brim, gente. Essas faixas aqui eu cortei com seis. Mas você pode cortar a largura que você quiser. Se você quiser pôr ela mais estreitinha, mais da mesma largura que essa aqui tá com oito. Se quiser pôr com oito. Eu vou pôr com seis. Eu acho que com seis vai ficar bom. Mas aí vocês põem a largura que vocês quiserem. Se vocês acharem que fica bonito e que tem as faixas também. Às vezes a faixa tá mais larga, põe mais larga. Às vezes a faixa tá mais estreita, põe mais estreita. Chegar a esparcar um pouquinho. Aí vamos dar um retrocesso aqui. Aí aqui agora não é bom passar muito na beiradinha, não. Porque... Às vezes desfia, né? Vocês vão ver, né? É um tapete simples e que vai ficar bonito e a gente aproveita esses pedacinhos de tecido. Essa faixa que eu usei aqui pra pregar, gente, eu acho que é um gorgurinho. Mas qualquer tecido dá pra vocês pregar, pra vocês fazerem essa parte. Só não pode ser malha, né, gente? Porque a malha, ela é mole. Então, aí espicha, aí não fica legal. Aqui. Isso aqui agora, o certo é levar ela no ferro, passar isso aqui pra ficar passadinho. Ou então você põe os alfinetes. Eu vou pôr os alfinetes. Aí quando eu pôr essa faixa que eu virar, provavelmente ela vai ter que passar. Aí aqui agora a gente tira os alfinetes. Daqui lá eu vou deixar. E põe os alfinetes aqui assim, ó. Porque como é uma faixa comprida, tem que pôr os alfinetes. Aí a hora que chegar na faixa mais curta, aí não precisa. Prontinho, olha aqui. Agora vamos pôr a outra faixa. Agora essa aqui de novo. Aqui, esse pedaço aqui, ele não dá aqui. Tá vendo? Mas ele dá aqui depois, ó. Aí ele dá na próxima. Então, vamos pegar da outra. Aqui, vamos pôr isso aqui. Aí vem aqui em cima de novo, ó. E vamos pregar. Só que agora a gente vai pôr assim, ó. E vamos pôr isso aqui. 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 Pessoal, acabei de pôr, olha aqui Olha como ficou lindo, gente, olha aqui Agora eu vou fazer o acabamento nesse mesmo azul marinho aqui, ó Então eu vou fazer aqui o acabamento e já mostro pra vocês Pessoal, tapete finalizado, olha só Gente, olha como ficou bonito, dá uma olhada E um tapete firme, pesado Tá vendo? Olha aqui, só que toda vez que eu virava essa faixa aqui Não esta, essa aqui eu ia lá no fé, eu passava Aí pregava essa, pregava essa, punha essa aqui, passava de novo Pra ele ficar assim, ó, certinho, acomodadinho, olha de pertinho Porque senão ele não acomoda, aí não fica bonito, gente Por isso ficou bonito, olha aqui, ó Um tapete simples, mas que fica bonito, tá vendo? Olha o acabamento Pessoal, então vamos para os abraços Ó, hoje vai para o pessoal da fábrica do bem lá de São José dos Campos São Paulo E também para a Cida Souza Ela vai fazer aniversário dia 3 de junho Então, Cida, um grande abração pra você Muitas felicidades, muitos anos de vida Muita prosperidade E para o pessoal da fábrica do bem Um grande abração a todas elas E a todos meus seguidores aqui também Eu deixo um grande abraço E que nosso Javá que abençoe a todos E então, o pessoal da fábrica do bem lá de São José dos Campos E aí E aí